Olá, minhas lindonas! Olá, minhas chicotes! Olá a todo mundo que acompanha aqui o meu canal! Gente, no vídeo de hoje eu vou falar... Eu não sinto aqui na minha história, tá, gente? Eu resolvi pegar algumas pérolas que eu vivi aqui na Itália e cada episódio eu contar pra vocês como que aconteceu, o que que eu fiz, como eu me saí. Pra você, né, que tá vindo aqui, às vezes eu mostro meus vlogs, falo dos meus vídeos, o pessoal acha que é tudo meio maravilha, gente. Não! Como a gente tem que lidar com o ser humano, é normal em todo lugar do mundo, né, Itália, no Brasil, nos Estados Unidos, você vai encontrar gente que vai agradar o seu dia e gente que vai estragar o seu dia. Isso de estragar o seu dia se torna uma coisa mais complexa como quando você tá num país que você não sabe muito bem a língua, você não sabe muito bem a mentalidade das pessoas. E eu vou falar com vocês nesses vídeos alguns fatos que aconteceram comigo que me deixaram assim bem chateadinhas, tá, gente? Coisas assim que não tinha necessidade. Então puxa a cadeira, pega a pipoca e vem comigo. Bom, se tem uma coisa que sempre me marcou muito aqui na Itália foi, é a humildade do italiano. Gente, eu acho eles muito humildes em todos os aspectos. Acho um povo muito humilde. Só que isso não quer dizer que você não vai encontrar algumas pessoas que eu encontrei por aqui não, porque a gente tá no mundo, a gente tem que lidar, né, com o ser humano. Então não sabendo às vezes a língua, a mentalidade do povo, você fica meio que perdida. Então eu encontrei algumas perolinhas que nesse, em cada episódio eu vou contar pra vocês um capítulo, né, um fato que aconteceu comigo por aqui, que talvez se eu estivesse no Brasil teria acontecido, mas eu teria as minhas armas pra responder porque eu sou brasileira, eu sei já como funciona a mentalidade, eu sei como funciona o local. Apesar que o negócio de responder eu aprendi aqui na Itália, tá, gente? Eu não era muito de responder as pessoas assim, não. Tanto é que no início eu chorava muito porque eu não tava esperando às vezes alguns tratamentos, não. O negócio de responder eu aprendi aqui, porque toma lá, dá cá, porque se você não responder o povo monta. Então eu vou contar pra vocês algumas perolinhas aí. Pra você que tá vindo pra cá, vim já preparada que aqui a mentalidade é diferente, o jeito das pessoas é diferente. Eu não tô falando que você tem que responder sempre, mas se a pessoa passar do limite você pode responder, porque você tem que fazer também você se respeitar. Coisas que eu não fazia no início. Eu aprendi isso aqui, toma lá, dá cá. Se você abaixar muito, aparece o que não deve. Então eu aprendi que responder. Eu trabalhava em um bar que era uma empresa que tinha vários bares aqui na cidade. E eu comecei a trabalhar fixa em um bar no centro da cidade. Eu trabalhava de segunda a sábado e no domingo eu tava de folga. Quando ele percebeu que ele podia me usar como jole, aí ele começou a me fazer girar. Então eu girava em todos os bares dele. Um dia eu tava em um, um dia eu tava em outro, um dia eu tava em outro. E era legal porque não ficava aquela coisa rotineira, né? Só que no domingo eu caí no bar dele da praia, no verão. E era um bar que tinha as pessoas mais, a elite aqui da cidade. As pessoas que tem iate, barco. Então era de bem de frente pra praia. Aí eu descobri a outra parte da Itália que eu não conhecia. A maioria deles são humildes, mas tem a parte também que é um pouco arrogante, pré-potente, como em todo lugar do mundo, né? Geralmente que as pessoas ricas são bem, são humildes, na minha opinião. Mas ali eu encontrei a outra parte também, um pouco assim, não tão legal assim. Fui trabalhar nesse lugar onde as pessoas tinham o nariz bem em pé, né? Tanto é que esse lugar não parava ninguém de funcionar. As meninas vinham ajudar e não queriam voltar mais. Mas eu fui aceitando, né? Fui aceitando. Aí, até então, ninguém tinha me tratado mal. Um dia eu ficava no balcão desse local, onde eu fazia as pessoas pagarem e fazia as comandas das mesas. Os garçons vinham, me deixavam a comanda das bebidas e eu fazia. E eu fazia e colocava na bandeja e eles levavam. E era um restaurante de praia, mas bem mais refinadinho. Quem tem rico no Brasil, esnobe, aqui também tem, como em todo lugar do mundo, né? Aí eu peguei, fui trabalhar, chegou essa senhora, muito bem postura, arrumada, né? E prenotou uma mesa pro horário de almoço pra 13 pessoas. Aí eu pegava a prenotação, deixava tudo ali, os garçons chegavam, falavam, gente, tem mesa tal, 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 e eles faziam pra lá. E o meu negócio era só no balcão. Era uma confusão, gente. Era gente pra pagar, era gente que tava pagando as coisas que pegou na vitrina, era gente que tava pagando o almoço. Não, era uma confusão. Aí eu peguei e essa família chegou, tinha crianças e tinha pessoas adultas. Essa família chegou, almoçou e chegou pra mim a comanda de sete cafés. Preparei os cafés, deixei ali e o povo enjoado pra café, o tal, o italiano. O café tem que ter uma espuma que não pode desmanchar e uma coisa assim. Eles são bem enjoadinhos com o café. Fiz o café, deixei ali e eu vi que ninguém chegou pra pegar. Mas assim que eu vi que ninguém chegou pra pegar, falei com os meus clientes que estavam no balcão, gente, esperem um pouquinho, tá? Peguei o vassoio, né, a bandeja e levei. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, como era sete cafés e tinha mais pessoas, eu falei assim, café é tu, pra saber pra quem que eu ia dar o café. Aí a mulher virou pra mim e falou comigo assim, Tuo, eu vou traduzir pra vocês rapidinho. Tuo, tu lhe dai a tua sorella, a meme deve dar e delei. Aí entra um parêntese aqui. Aqui na Itália, você dar de senhor ou senhora pra pessoa é uma coisa muito complicada que você aprende com o tempo, tá? Eu tava aprendendo, próprio naquela época ali, que o meu marido sempre bateu muito nessa tecla. Dare e delei. Quer dizer, dar de senhor e senhora. Mas não é igual no Brasil, que você coloca o senhor na frente ou a senhora na frente e tá tudo certo. Aqui muda o verbo, muda tudo. Então, pra uma estrangeira, é muito difícil. Tem um monte de estrangeira aí que tem anos que tá na Itália e não sabe até hoje. Eu aprendi porque meu esposo bateu muito na tecla, muito. Então, eu aprendi. Mas se via, né, que eu era estrangeira e que não sabia nem falar o italiano ainda perfeito. Então, ela podia muito bem ter fechado um olho, né, e deixado pra lá. Ela falou comigo assim, se eu, é... Você tá me dando de você, você tem que me dar de senhora. Você, você dá pra sua irmã. Pra mim, não. Gente, e geralmente, quando você acha uma pessoa assim, quando tem outras pessoas ao redor, você pensa, pô, ao menos um tem bom senso, né? Um vai me defender e vai falar, não que eu espero que as pessoas me defendam, mas às vezes, quando acontece isso, pelo menos um fala, ah, tá bom, a menina estrangeira, deixa pra lá, nossa, nem que coisa você tá se agarrando, deixa pra lá e tal. Não. Todo mundo ficou calado, ou seja, todo mundo pensava igual ela, né? Quem cala, consente. E pode levar esse café pra lá, porque eu vi que você fez ele, deixou no balcão, e ninguém vai pegar. E quer dizer, então, que ele já deve tá frio, deve tá um nojo esse café. Aí, gente, eu peguei o café. Gente, pausa esse vídeo, escreve aqui abaixo o que vocês fariam, o que vocês acham que eu fiz com a senhora. Coloquei na bandeja, me deu vontade de chorar na frente dela, porque eu não tava preparada, né? com isso. Aí, comecei a... a pegar o café, colocar na bandeja, e... tava tremendo, assim, de raiva mesmo. Aí, eu pensei, gente, que mulher esquisita essa mulher. Aí, eu peguei, peguei o café, aí, e pensando numa resposta, porque eu não poderia deixar aquilo calado. Aí, eu fui jogar o perfume no cocô. Aí, eu virei pra ela e falei, cara assim, ah, mas você também não me deu de senhora. Ou seja, se você quer ser educada, seja educada comigo. Se você quer respeito, se eu respeito. Aí, eu entendi quem é que tava na minha frente, gente. Com quem que eu tava tentando ter uma conversa de respeito. A mulher virou pra mim e falou comigo assim, é, mas eu sou uma cliente. Aí, eu calei minha boca e pensei, nossa, aqui não sai mais nada. Peguei a bandeja, joguei lá no balcão, chamei minha gerente, falei, olha, fica aí que eu não tô bem. E essa mulher já tinha feito chorar metade dos funcionários. Entrei pro banheiro, chorei, 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 chorei mais ou menos uma hora. E depois voltei a trabalhar, com o meu olho inchadaço. Ela fez o almoço dela, pegou o outro café, que eu não sei quem é que levou. Fez as coisas dela, foi pra praia dela, curtiu a vida dela normal. Eu fiquei um lixo, fiquei me sentindo mal, estragou meu dia, né? E cheguei em casa, não queria falar com meu esposo. Ele é da ideia de tomar lá, dá cá. De ter respeito, mas a pessoa tem que te respeitar também. Minha esposa falou, você tem que dar o respeito, mas a pessoa tem que te respeitar. E não queria falar com ele, não. Aí, eu peguei, ele foi, viu que eu tava chateada, chateada, gente. Nossa, de baixar, sabe? Porque eu não tava esperando aquilo. Aí, eu me espremei, eu me espremei, eu me espremei, até eu falar. Aí, ele falou comigo assim, você precisa aprender que aqui, não é que você tem que ser mal educada com as pessoas, você tem que ser educada, tratar todo mundo bem. Mas se a pessoa te trata mal, e você tá no seu direito, você pode responder a pessoa. Não é que você tem que ficar triste, o tempo todo chorando, estragar seu dia. Não, você tem que se dar o respeito. E ele bateu nessa tecla durante muitos anos, porque não era meu caráter. Aí, depois que eu entendi isso, eu falei, não, não respondo mal, mas eu me faço me respeitar. Aí, no outro dia, o meu esposo foi lá ver quem é essa mulher, aí aconteceu outra coisa com ele lá. E deu o maior bafão, gente. Aconteceu uma coisa que ele ficou de boca aberta. Mas, a continuação desse center que lá vem em stories, desse outro episódio, que coincidentemente foi no outro dia, foi no outro dia, eu conto no outro vídeo. Quero saber se vocês querem que eu conto, o que aconteceu, que assim, foi uma coisa, hoje eu pego como rir, porque eu já aprendi muitas coisas aqui. Então, olhando a Laudiceia idiota do passado, eu falo, que bobinha que eu era. Se vocês querem que eu conto, comente aqui abaixo, e comente pra mim também, o que vocês fariam se fosse no meu caso? O que você ia fazer com essa mulher, gente? O que você ia fazer? Comente aqui abaixo e escrevam pra mim se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem mais vídeo nesse tema. A gente tem inúmeras saias justas que eu já passei aqui na Itália. Perrengue mesmo. Escreve aqui abaixo pra mim que eu trago pra vocês outros episódios nesse estilo assim, tá? Dá pra rir agora, mas na época foi bem embaraçante. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E eu convido a você que não me segue ainda no meu Instagram de me seguir por lá, tá? Porque lá eu posto fotos de looks, de pratos, de restaurantes, de tudo aqui na Itália. Então vai lá e me segue porque lá também eu posto stories em tempo real. Então tem muita coisa que acontece no Instagram que não acontece aqui no YouTube. então bora lá me seguir e ficar bem pertinho de mim. Tchau! Tchau! Tchau!